Música 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 Estou a Deus, minha oração E toda a minha vida em mãos mais A Ti entrego meu viver A Ti entrego meu viver Pois Tu me dá a salvação Alembro, meu Deus, meu coração E na verdade eu quero confiar A Ti entrego meu viver Pois Tu me dá a salvação Pois Tu me dá a salvação Amém 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 E com ele vão sem pedra, vão sem alopar